Olá, no vídeo de hoje eu vou falar 3 vantagens da atividade física pela manhã. Eu sou o Rodrigo Almedo, sou médico, para você que ainda não me conhece, já se inscreve no meu canal e também já deixa o joinha, isso ajuda para que o canal cresça e outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Muitos pacientes têm me perguntado qual o melhor horário para fazer atividade física, que hora eu devo ir para a academia, que hora eu devo fazer a caminhada. O melhor horário para fazer atividade física é pela manhã e eu vou dar 3 vantagens para você, que você terá se você fizer atividade física pela manhã. Isso vale para aquelas pessoas que já fazem atividade física em outros horários e principalmente para você que ainda não faz atividade física, aproveita o gancho e já pega os motivos para você começar a fazer atividade física pela manhã. Vantagem número 1, pela manhã os nossos níveis de cortisol, quem é cortisol? É um hormônio que nos dá energia, ele está com níveis mais alto na nossa corrente sanguínea. Automaticamente a sua performance no exercício vai ser melhor. Vantagem número 2, como você tem níveis de cortisol pela manhã mais alto, também você tem mais energia pela manhã. E o próprio exercício físico, ele ativa a glândula adrenal. Quem é a glândula adrenal? A que produz o cortisol é a que produz adrenalina, é a que produz aldosterona, é a que produz hormônios importantíssimos para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para o nosso bom funcionamento. E isso vai te dar mais energia durante o dia. Você pode perguntar para aquele seu amigo que pratica atividade física com frequência, os dias que ele não pratica atividade física pela manhã, pergunta para ele o desempenho, como é no trabalho durante o dia. Cai o rendimento, porque pela manhã nós já ativamos a glândula adrenal, o nosso corpo já começa a trabalhar com mais exposição. Então o dia que você pratica atividade física pela manhã é um outro dia. Vantagem número 3, muitas pessoas que praticam atividade à noite, elas têm insônia. Por quê? Porque esses níveis hormonais, eles aumentam à noite. Então até eles começarem a descender os níveis, a diminuir os níveis, isso pode levar um tempo e a pessoa pode começar o sono dela uma hora da manhã, meia-noite, sendo que ela deveria estar dormindo antes, por volta das 10 e meia, no máximo 11 horas. Isso eu estou falando de forma fisiológica. Até porque tem pessoas que trabalham à noite, dão aula à noite, enfim, não tem problema. Eu estou falando a nível fisiológico. Se você tem oportunidade e tem uma forma de fazer atividade física pela manhã, é mais saudável para você. Mas resumindo, se o único horário que você tem para fazer atividade física é às 8 horas da noite, continue fazendo atividade física às 8 horas da noite. É muito melhor você fazer atividade física às 8 horas da noite, do que não fazer atividade física devido à sua manhã, que é muito turbulenta, e que você tem que pegar o trânsito para o trabalho, enfim, não importa. O importante é que você faça atividade física. O melhor horário de fazer atividade física é aquele que você faz atividade física. Então esse vídeo não pode servir como uma historinha, como uma desculpa, que você não vai fazer atividade física, porque pela manhã não dá tempo, então não é muito saudável fazer à noite. Não é muito saudável fazer à noite atividade física. A questão é que pela manhã é mais saudável ainda. Esse é o intuito desse vídeo. Para você que tem uma oportunidade de escolher o horário, pratique atividade física pela manhã. Faça um teste. Fique um mês na academia pela manhã, ou pedalando, correndo, fazendo o que for caminhada pela manhã. E depois você me conta, deixa um comentário aqui do que ocorreu depois desse mês que você mudou o horário do seu treino. Compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que não faz atividade física, para aquele que faz atividade física em outros horários, e para aquele que faz atividade física pela manhã também, para ele saber a vantagem que ele já tem de estar fazendo atividade física pela manhã. Mas não se esqueça, faça uma atividade física no horário que você conseguir fazer. Isso é o que importa. Não se esqueça de deixar o joinha, compartilhar, comentar. Vai ser muito legal eu ler os seus comentários. E nos vemos então no próximo vídeo. Abraços!